Oi gente, uma ótima tarde pra você, SBT e você está no ar, comecinho da semana, força na peruca que só tá começando tudo, olha que você consiga aí cumprir todos os seus compromissos, a sua agenda direitinho, tudo que você precisa e ó, vamos começar com tudo, viu? Falando muito bem dos nossos companheiros, né, os nossos animais de estimação, sabe o que tem no programa hoje? Gatinhos, é, você gosta de gato? Mas não é qualquer gato não, viu gente, você já ouviu falar dos gatos pelados? É, gatinhos sem pelo, os famosos gatos canadenses ou esfínx, pois é, eles praticamente não tem pelinhos, mas são uma das raças mais dóceis que eu já conheci na minha vida e olha, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa raça tão exótica, tem vários aqui no estúdio espalhadinhos e a gente vai saber quais são as curiosidades e você em casa pode ter sim um gatinho desses aí, viu? É muito bacana e a gente vai conhecer as curiosidades. E a gente vai conhecer também, junto comigo, os gatos mais famosos da internet, uma graça, gente, e outras raças bem diferentes também. Então, quer dizer, vamos começar muito bem a nossa semana falando dessas fofuras, não saia daí, começa agora mais um SBT e Você. Então, quer dizer, vamos lá. É demais, gente. Então, ó, se você gosta de gatinho, não pode perder de jeito nenhum porque o programa tá demais. Mas antes, vamos conhecer quais são os prêmios do Saúde Cap dessa semana? Pra você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, o primeiro prêmio 10 mil, o segundo também mais 10 mil, o terceiro prêmio mais 10 mil pra você. No quarto prêmio, 500 mil reais. E tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. O sorteio é ao vivo às 10 horas da manhã aqui no SBT Interior no próximo domingo. O certificado de contribuição que tá aqui na minha mão custa somente 20 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá bom? Ó, antes da gente falar dos nossos gatinhos lindos, eu quero te falar que na última quinta-feira, aqui no Shopping Iguatemi, aconteceu o lançamento do livro A Providência, escrito pelo presidente do Hospital do Câncer de Barretos, que eu acabei de falar pra você, Henrique Prata. Ele reúne nesse livro histórias emocionantes do hospital, que é referência no tratamento do câncer no país. Muita gente já foi auxiliada pelo hospital, eu tenho certeza que você conhece alguém que fala bem e tem muita gratidão no coração por esse hospital. E é claro que a gente foi lá conferir e mostra pra você agora. A noite de autógrafos do livro A Providência foi realizada no espaço cultural de uma livraria rio-pretense. O anfitrião Henrique Prata, presidente do Hospital do Câncer de Barretos e autor do livro, recebeu convidados e amigos. Conheço a família há muitos anos, eu sou barretense, a mãe do Henrique foi companheira da minha mãe uma vida toda, desde a época de escola. E o trabalho do Henrique Prata é um trabalho basado no amor e a fé em Deus. E como eu conheço toda a vida dessa família maravilhosa, o pessoal que se dedicou a ajudar as pessoas, desde o pai, da mãe, e agora Henrique nessa missão maravilhosa. Então, com certeza o livro será maravilhoso, porque o primeiro é bárbaro. Eu não imaginava que o primeiro livro ia ter repercussão que teve, no fim o livro a mim mesmo me surpreendeu. Eu tenho mais de centenas, centenas de histórias que eu poderia estar contando nesse livro aqui, mas eu resumi talvez as dez principais histórias para que as pessoas pudessem ver o que uma obra de amor gera, frutos de amor. E esse livro proporcionou a construção de um hospital de 20 mil metros na Amazônia. Está sendo concluído agora, depois de dois anos. E é muito bonita a história do segundo livro. Porque tem uma carta da minha mãe, quando eu fiz 18 anos, que ela descreve do dia que eu nasci, o que ela sentiu, o que ela viu. E eram cinco filhos, mas ela escreve a carta só para um filho, dizendo que Deus escolhia as pessoas de coração valente para servir a ele. E que eu era o filho que tinha nascido com esse coração valente e tinha nascido com a missão de servir a Deus. Na época que ela me deu essa carta, eu tinha 18 anos, não tinha nenhum sentido. Porque eu era nascido e criado na fazenda com meu avô. Agora, depois que eu entro no hospital há 30 anos atrás, aí você se depara com a carta e fala, Meu Deus, a carta falou tudo o que eu estou fazendo hoje. Então é muito bonita a história, a história é muito bonita. Esse livro vai ser encantador. Autoridades de Rio Preto também fizeram questão de prestigiar o lançamento. O Hospital do Câncer é conhecido e reconhecido pela população brasileira pela filosofia que está por trás desse atendimento. E esse livro, ele também retrata um pouco dessa filosofia que está aqui no Hospital do Câncer. E eu, como um voluntário do Hospital do Câncer também, fico muito feliz e estou aqui para abraçar o Henrique. Para o prefeito Edinho Araújo, um momento de extrema importância para a cidade de Rio Preto. Nós íamos aqui para prestigiar o Henrique Prata, que é assessor de dúvida, uma figura muito especial. No cenário da saúde, com o empreendimento que faz, o Hospital do Câncer de Barretos é referência nacional. Além de outros hospitais que tem pelo Brasil. E por isso eu vim aqui abraçá-lo, cumprimentá-lo pelo lançamento, que já foi um sucesso o primeiro. E esse será ainda maior, com certeza. Isso aí, parabéns Henrique pelo livro. Com certeza é sucesso mesmo, como Edinho falou agora, viu? E ó, vamos começar o programa. Agora eu quero apresentar para vocês, ali, linda e formosa. Essa é a Anja. Olha, gente do céu, que delícia, que inveja. É a segunda-feira sendo segunda-feira, não é verdade? Dormindo aí, gostosinha demais. E essas daqui são as minhas convidadas. Eu estou com a Roberta Sanches Lopes, ela é veterinária. E a Leandra Mulatti é a dona da Anja e também da Cloé, que está aqui. Cloé, né? Cloé? Cloé. Cloé, que já está aqui do lado com ela também. Olha quanto gatinho lindo, gente, aqui no estúdio hoje. Tudo bom com vocês, meninas? Boa tarde, viu? Obrigada por terem vindo. Obrigada. E por trazê-los aqui também. Olha só, gente. Não, close. Close nos gatinhos, porque eles que são hoje o charme do nosso programa. Vocês já conheciam essa raça maravilhosa e doce demais? Doce, gente. Você encosta neles, eles já, ó, fecham o olhinho, já ficam todos, já enrugam mais ainda a testinha. E, ó, quentinhos demais, né? Roberta, que raça é essa para quem está em casa, não conhece ainda e quer conhecer? Primeiro apresenta, né? Bom, é. Esse é o saque, essa é a Gamay. Essa raça é o Sphinx, é uma raça canadense. Eles não têm pelo ou têm, assim, muito pouco pelo, né? Um pelinho bem fininho, como uma camurcinha, assim. É uma raça muito amorosa, muito carinhosa. Eles adoram colo. A gente ainda brinca que é como se fosse uma mistura de cachorro, macaco e papagaio. Porque o cachorro, porque quer ficar perto, quer contato, eles adoram subir no ombro e são super peraltas, super ativos. Sobem, né, em sofá, brincam, correm um atrás do outro, não é? Exato. Em casa eles saem correndo. Olha só, qual a idade dos dois aqui? O saque tem dois anos, um pouco menos, e a Gamay tem um ano. Um ano, que gracinha, né? E eles têm uma diversidade de cores grande, né? Olha só. Tem. O Sphinx, na verdade, ele tem a cor normal dos gatos, né? Ele tem todo tipo de cor. Aham. Só não tem o pelo, né? Gente, é exatamente o que ela falou, parece uma camurcinha. Essa é a sensação que você tem quando você passa a mão. Mas é quentinho, quentinho, quentinho. Uma delícia, uma delícia. E Leandra, me fala, você tem as duas meninas, né? E como que é? Quando você começou, quando você pensou em ter, você sempre teve vontade? Você tem gato, você tem cachorro, você tem outra raça de gato também? Tem sim. Eu tenho uma gatinha com pelo, normal. E eu acompanho há alguns anos já a raça pelo livro dos gatos. Eu tinha muita curiosidade, queria tocá-lo, mas aqui em São José do Rio Preto não existiam ainda criadores. Até que eu contatei um criador da cidade de Pato Branco e encomendei uma gatinha, que foi a Anja. Três meses depois eu adquiri a segunda, a Cloé, porque é uma raça realmente irresistível. Olha só! E qual a idade das duas? Um ano e sete meses e a Anja um ano e oito meses. Ai, que bonitinha! Olha só! E o que me chamou a atenção foi isso mesmo. Quando vocês, que a gente já trouxe gato aqui no programa, né? Gato com pelo. E eles não param. Eles ficam pulando, correndo. Não que eles não fiquem. Como você disse, eles ficam também. Mas esse contato com vocês lembrou muito cachorro. A postura que eles têm exatamente lembrou cachorro, porque eles ficam pertinho. Você passa a mão, eles vêm. Eles chamam, eles vêm pra perto. E isso é interessante, essa personalidade, né? Fica juntinho como cachorro. Você falou, dorme junto, né? Gosta do contato, gosta. Geralmente gato, às vezes, não quer, né? O gato quer ficar longe, o gato tem essa independência. Às vezes, não quer nem carinho, né? Você quer passar a mão no gato, ele se afasta. E eles não, né? Não, eles procuram, inclusive. Eles vêm no colo, você chega em casa, vem tudo no pé, parecendo cachorro mesmo, pra receber a gente. Eles gostam do contato mesmo. Olha isso aqui, bacana. Eles precisam do contato. Show. E a gente resolveu fazer essa matéria, você que acompanhou o programa esses dias atrás, vamos relembrar aí, ó, que a gente fez uma matéria sobre roupas nos bichinhos, né? Proteção do frio. E olha lá quem tava na nossa matéria. Olha que gracinha. De roupinha, de colar de pérolas. Que amor, né? Quanto orgulho. Quanto orgulho. E aí eles apareceram e a gente falou, puxa, mas que coisa mais linda. A gente precisa mostrar exatamente como que são esses gatos aí, porque eu nunca tinha visto gato de roupa, gente. Nunca tinha visto um gato de roupa. Ainda mais assim, nesse estilo todo, com colar de pérolas e um casaco de pele, né? E eles ficam de roupinha? Ficam. Ou eles tiram? É difícil pôr roupa em gato? Não, eles ficam sim, né? Quando tá mais frio, eles até aceitam melhor, né? Quando não tá tão frio assim, eles acabam arrancando. Mas eles ficam sim. Acostuma, né? Como a gente coloca sempre, acostuma. Acostuma. Fica assim. E, Roberta, a Leandra falou que aqui em Rio Preto não tinha criador, né? De Sphinx, que é uma raça difícil. Depois você vai explicar direitinho, você já falou que veio do Canadá, tudo mais, como que funciona essa raça aqui no Brasil. Agora você é uma criadora, né? Sim. Aqui, daqui da região. E a gente vai mostrar umas fotinhos dos outros gatos. Mas isso é muito importante a gente falar, que olhando as fotos aí a gente vai ver. Que se você tem caso, você se interessou, é uma raça que realmente você precisa de cuidados e você precisa comprar de um criador que sabe o que está fazendo. Gente, um criador que tem o seu gatinho inteiro, como você diz, né? Que não é castrado, para que você leve para casa um Sphinx legítimo. É isso? Sim. Tem que ter alguns cuidados, né? Tem que comprar de um criador aí que seja registrado em algum clube oficial. Oh. Esses são todos seus? Sim. Quanto você tem? Eu tenho hoje dois machos e quatro fêmeas. Seis Sphinx. Seis. Oh, meu Deus do céu. Pepezico. Como que é? É um bebezico. Oh, meu Deus. A gente pesa, né? Vai pesando para ver se está ganhando peso ou não. Ah, não. Porque aí se não estiver ganhando peso, tem que amamentar. Então, assim, é uma raça que requer alguns cuidados, né? Aham. E é legal você comprar mesmo de um criador que... Ai, olha lá, gente. Que é bacana. Ah, meu Deus. Olha que gracinha. Olha as orelhas, né? As orelhas são lindas. Que gracinha. O tamanho da orelha, né? É. Já nasce com esse orelhão, assim, para cima? Não, eles nascem com a orelhinha fechadinha, né? Para baixo. O olhinho e a orelhinha fechadinhos. Olha lá a ruguinha na barriga já. Ai, meu Deus do céu. É muito engraçadinho, né? Muito bonitinho. Eles são, sim. Muito bonitinho. Muito bacaninha. Muito bom, muito bom. Se você gostou, no próximo bloco a gente vai te mostrar quanto custa um esfim, quais são os cuidados que você deve tomar aqui em São José do Rio Preto. Por quê? Porque você fala, poxa, mira, raça perfeita para São José do Rio Preto. É uma raça que não tem pelo, é uma raça que não vai sofrer com o calor. Tenha seus cuidados. Por quê? Porque é uma raça desprotegida. Então, quer dizer, não vai poder ficar no sol. Então, a gente vai comentar sobre isso no próximo bloco. Combinadíssimo? Ok. Então, não saia daí, que daqui a pouquinho a gente já volta. Meio dia e 35, estamos de volta. E, ó, tem cheirinho bom no ar. O estúdio está super perfumado. O Aromazil está aqui, olha, no SBT e você. E agora só falta sair na sua casa, viu? Produtos de higiene e limpeza há mais de 10 anos no mercado, deixando os ambientes mais limpos, perfumados. São produtos de altíssima qualidade. Tem aromatizantes spray para deixar o seu ambiente aconchegante, o seu cantinho com o seu cheirinho preferido. Ele possui fórmula eficaz, auxiliando a limpeza e perfumando o ar com durabilidade. Principalmente nos lugares fechados. Fica uma embalagem super econômica que dura, 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 viu? E tem também a linha de difusores de ambientes Aromazil para o seu quarto, para o banheiro, para a sala, para colocar no escritório também. É duradouro, prático e tem um preço super acessível. Tem a linha de essências de uso geral, com perfume de longa duração, que pode ser diluído em água, gerando economia e praticidade para você e para a sua família. E tem a linha automotiva Aromazil Car, com um mix de produtos para você cuidar do seu carro. São mais de 50 itens para deixar o seu carro mais bonito, limpo e aconchegante. E Aromazil vai presentear você com uma cesta de produtos. Para participar é só curtir a página do Face, lá da Aromazil, compartilhar a publicação e criar a melhor resposta. Por que você merece uma cesta de produtos da Aromazil? Dia 29 de agosto será divulgado o ganhador aqui no programa, tá? Então vai lá e participe. Você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse o site e saiba mais, aromazil.com.br. Aproveite, tá? E agora a gente vai conhecer mais um gatinho incrível. O nome dele é Vitor Manuel. Olha só que nome imponente. Mais um Sphinx que é super mimado. E ele merece. Ai, os Sphinx. Ou o gato pelado, como é popularmente conhecido. Felino de beleza exótica e a verdadeira paixão da Marilena. Eu não sabia muito da raça, muito pouco, né? Sobre ele. Aí depois que ele começou já a fazer os carinhos, porque ele é considerado o gato mais carinhoso do mundo. Então, tudo. Ele beija, ele passa a patinha assim no rosto. À noite ele deita, dorme em cima da gente, assim. Por ser um gatinho tão especial, ele exige alguns cuidados especiais também. Mas isso não é problema para a Marilena não, viu? Que ama cuidar do seu gatinho. Ele é um gato, como eu falo, como ele não tem pelo, né? Bem oleoso. Então, você toda semana tem que dar o banho nele. E se você vai no sol, tem que passar um pouco de protetor. E dificilmente eu levo no sol. Dificilmente eu levo. Trocaria o Vitor Manuel? Não. Não. Por ninguém. Até eu brinquei com o meu marido, né? Eu brinquei com o meu marido. Se tiver que alguém sair dessa casa, vai ser você. Mas o Vitor Manuel, não. O Vitor Manuel fica. Fica. É muito amor com ele. É muito mesmo. E, Vitor Manuel, viu? Esse daí é sortudo. Um beijo aí para vocês. Uma graça, né? Agora me fale, quais são os cuidados que a gente tem que ter para ter um gato dessa raça em casa? O sol, principalmente. Eu fico pensando, ele gosta de sol? Pode ficar no sol? Eles adoram sol. Apesar de não ter pelo e de ficar com a pele desprotegida, eles gostam muito de sol. Até por causa da temperatura mesmo, porque aquece, né? Sim. Algumas pessoas procuram passar um filtro solar específico para animal, né? Um filtro solar para proteger um pouco. Ou tentar evitar alguns períodos do dia em que o sol está muito forte, né? Não deixa no sol. Mas eles são loucos por solzinho, né? Adoram. Leandra, você quando começou a cuidar deles, qual foi a sua maior dificuldade? O que você precisou se adaptar assim? Que você achou de diferente nessa raça das outras mais comuns? Eu sabia dos banhos periódicos, né? Um gatinho com pelo, você pode deixá-lo mais tempo sem dar banho, né? Alguns meses até, né, Roberta? Então, o gatinho com pelo, sem pelo, a cada 10 dias, uma semana, 10 dias, você tem que dar o banho para tirar a oleosidade da pele. Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi com as orelhinhas. Eles produzem um pouco mais de cera e tem que limpar essa orelha, né? As unhas. Eu acho que esse é o cuidado diferencial dos gatos com e sem pelo. Mas o banho foi muito divertido. Eles gostam de banho, eles estão acostumados ao banho, eles não reclamam, né? Diferente do gato comum que tem pavor. É, sim. Eu tenho uma gatinha com pelo. Normalmente, desde cedo, a gente já coloca, né, para tomar o banhinho, para acostumar mesmo. Porque aí, quando vai para o dono, ele já vai adaptado. Adaptado, sim. Será que a gente consegue mostrar a patinha dela? Vamos tentar. Vamos ver. Segura ali, vamos ver se o David consegue mostrar. Olha. Para você ver a delicadeza. Ela está estranhando a luz do estúdio. Mas a delicadeza dessa patinha, gente. Eu gosto muito. É demais, né? Quando abre os dedos. É demais. Segura assim um pouquinho, Leandra, para ver se a gente consegue mostrar. Gente, é muito delicado. É muito, muito, muito bonitinho. Olha só. Ah, e é fofa demais. É muito lindinha, muito lindinha. Uma graça. E agora, o que mais a gente tem que cuidar quando a gente leva um esfínx para casa? A gente leva com quantos meses? Normalmente, com quatro meses, ele já vai castrado, com vacinação completa, vermifugação, microchipado, tudo bonitinho, vai com quatro meses, que é o tempo que dura aí a vacinação total, né? E quanto custa, em média, um gato desse, Roberta? Olha, o castrado gira mais ou menos entre quatro e seis mil. Quatro e seis mil. Depende da coloração. Tem algumas cores que são mais difíceis, mais raras, né? Então, o preço acaba ficando um pouco mais alto. É o preço de um cachorro de raça também, né? Algumas raças de cão giram nessa faixa também. Muito bem. E, ó, gente, agora vamos dar um giro pelo mundo? É, vamos conhecer o top 10 das raças mais exóticas de gatos. Os gatos acompanham os humanos há mais de nove mil anos e atualmente são os animais de estimação mais populares do mundo. Nós preparamos o top 10 das raças mais diferentes de gatos. Devon Rex. Esta curiosa raça surgiu na década de 60. Eles têm pouquíssimos pelos superficiais e é coberto pelos pelos menores, que são enrolados. A raça também é característica pelos olhos e orelhas grandes. Scottish food. Scottish food. Os gatinhos da raça Scottish food têm uma mutação genética que faz com que a cartilagem da sua orelha tenha uma dobra ou, às vezes, duas ou até três. Estes gatos nascem com a orelha com aparência normal, mas elas começam a dobrar após cerca de 21 dias depois do nascimento. Bob Tile japonês. Gatos desta raça nascem com o rabo em tufo, como o de um coelho. Alguns até mesmo pulam como coelhos em vez de correr. Calmanê. No Brasil e em vários outros países, consideramos os gatos de olhos azuis e patas, focinho e rabo escuros, como os siameses autênticos. Entretanto, na Tailândia e nas áreas próximas, o Calmanê é o único gato siamês. Estes gatos, cujo nome significa joia branca, eram a raça nobre do antigo reino de Sião. Diz a lenda que a pena para o roubo de um desses gatos era a morte. Eles são vendidos por quase 30 mil reais. Savana. Os Savanas são gatos muito interessantes e foram criados a partir da mistura de gatos domésticos com o Serval, um gato selvagem africano. Eles têm uma aparência selvagem com manchas e listras, mas sua aparência varia de acordo com a raça do gato doméstico usada no cruzamento. São grandes e chegam a pesar 15 quilos na idade adulta. Persa Tia Cup. O nome dessa raça já diz tudo. São persas Tia Cup, xícara de chá. São versões em miniatura dos clássicos gatos persas. Esta raça se tornou popular recentemente, já que as pessoas se mudam para apartamentos cada vez menores e a demanda pelos gatinhos minúsculos aumentou. O persa Tia Cup não tem uma mutação genética, apenas é o resultado do cruzamento de persas de porte pequeno e não pesam mais que 3 quilos. Munchkin. Os gatos desta raça não têm uma coloração específica, mas sim uma mutação genética que faz com que as patas sejam muito curtinhas. São gatos anões. Esta diferença no corpo dos gatos não afeta o jeito que eles andam e correm, mas a sua genética traz alguns outros probleminhas. Aqueles que nascem com duas cópias do gene Munchkin não sobrevivem. Pixie Bob. Esta raça é relativamente grande e é completamente domesticada, mas tem a aparência de um lince. O Pixie Bob foi criado a partir do cruzamento entre gatos de rua e gatos selvagens. E a raça não tem uma personalidade estabelecida, exceto pelo fato que os gatos dessa raça raramente miam. Munchkin. Os gatos dessa raça fazem parte de uma série de criações chamadas de anãs. Os Munchkin, especificamente, são criados a partir da mistura do Munchkin com os gatos Spinks. Esta ainda é uma raça muito nova, que foi criada em 1998. E no topo da lista vem a raça Spinks. Os gatos dessa raça, também conhecido como pelado canadense, nascem sem pelos. ao contrário do que normalmente se acredita, estes gatos não são completamente desprovidos de pelos, apenas tem uma pilagem muito curtinha. Alguns exemplares tem bigodes e pelos acima dos olhos. Não é demais, gente? Ele está no topo da lista, é o número 1. Por isso que a gente trouxe aqui no estúdio para você ver de pertinho como eu... Dá vontade de passar a mão, não dá? Eu falei, não conheço essa raça, tenho vontade de tocar nela, passar a mão. E, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Realmente, parece uma camurcinha, assim. Eles têm o pelinho, eles têm, eles têm realmente, assim, uma lanujinha, né? É gostosinho demais. Ai, que delícia, eu estou apaixonada. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar. Quero falar com vocês sobre uma novidade que está fazendo o maior sucesso. Acessa aí. dia-de-peixe.com.br Falando em gato, falando em peixe, não tá? Esse portal foi criado pela Copacol para te ajudar a preparar um monte de receitas deliciosas, saudáveis e todas feitas com peixe. Confira aí! Ei, já conhece o portal Dia de Peixe da Copacol? Eu estou adorando. Tem receitas incríveis. Ah, olha esse filé de tilápia. É demais, gente. Hum, postas de tilápia. Não vejo a hora de provar. Tudo muito gostoso, saudável, prático e feito com os melhores produtos. Afinal, a Copacol é apaixonada por peixe. Acesse agora, dia-de-peixe.com.br Copacol, apaixonados por sabor. Viu só? Não vai mais faltar peixe no seu cardápio. Acesse dia-de-peixe.com.br O portal feito por quem é apaixonado por peixe. A Copacol. E se você também é, acesse e aproveite um portal de receitas com a qualidade Copacol. E agora a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco, não perca, hein? Se você já tem algum bichinho de estimação aí, daí você pensa, será que dá certo ter um gatinho desse junto com o meu cachorro ou junto com outra raça de gato? A gente vai saber só no próximo bloco. Mas é rapidinho o intervalo e eu já volto já já, tá bom? Já voltei e atenção, você que mora em Araçatuba, presidente prudente de toda a região. Olha só o que está na minha mão, o SPCAP. Vamos conhecer os prêmios dessa semana? Primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, também 10 mil reais. O terceiro prêmio, mais 10 mil reais para você. No quarto prêmio, 500 mil reais. E os giros da sorte estão especiais, hein? 10 prêmios de 3 mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, domingo, dia 13. O certificado de contribuição, que é esse daqui, olha, custa só 20 reais. E você, além de concorrer a tudo que eu te falei, ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveita, vai lá, corre que ainda dá tempo, tem a semana toda para você torcer, tá bom? E olha, gente, nas redes sociais, na internet, como a gente se diverte com as trapulias dos gatinhos, né? E tem vários que ganham destaque. A gente separou para você. Você conhece os gatos mais famosos da internet? Nós separamos alguns para vocês. O nome desse faz sentido, Garfi, o gato mais zangado do mundo. Olha só o Snoopy, conhecido por ser o mais fofinho. Inusitado, o gato Vênus, que tem duas cores. Oh my God, Benny, o gato que está sempre surpreso. Colonel, o gato que está no Guinness Book como o gato de pelos mais longos do mundo. Demais, né, gente? E olha, tem um recadinho importante para você também, que quer ter um sorriso bonito, uma boca saudável, imprescindível nos dias de hoje, né? Está chegando aqui, ó, dentista para todos. Quer dizer, já chegou em São José do Rio Preto, está fazendo maior sucesso, porque é um novo conceito de clínica odontológica, que oferece um serviço de qualidade, com valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com essa crise que o país enfrenta agora. Tudo pode ficar mais apertado, mas você não pode deixar de lado o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso, né? A clínica tem alto fluxo com 23 profissionais, para você não ficar esperando nem um minuto. Você chega lá, você já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações, você liga lá sem compromisso no 3231177. 3231177. Aqui você se trata sorrindo. Dentista agora é para todos, então aproveite. Agora vamos ver mais um pouquinho os gatinhos? Olha só, já está acordadinho agora, já subiu, já estão todos alinhadinhos, né? Já estão ambientados agora. Me conta uma coisa, Roberta. Quem está lá em casa e já tem cachorro, tem gato de outra raça, como é que é aí? Pode ter também um Sphinx? Pode. Eles se adaptam muito fácil a outros gatos, a outros cães. Eles são bem sociáveis, assim. Então pode ter. Numa boa. Numa boa. Não tem briga, não tem nada. É lógico que no começo é uma adaptação normal, né? O filhote vai chegar em casa e tem aquele tempo ali de estranhar, né? Mas depois eles se adaptam super bem, assim, convivem muito bem. Oh, meu Deus. Ele cai no ombro lá. É. Vai se esfregar no rosto. Leandra, você tem outro bichinho em casa? Tenho, sim. Eu tenho uma Shih Tzu de 14 anos e a adaptação foi bem rápida. Tanto a Shih Tzu aceitou o gato, como o contrário, né? O contrário. O gatinho aceitou também ela de boa. Numa boa. Eles são muito dóceis, os Sphinx aceitam qualquer animal. É isso que a Roberta disse, né? No comecinho, pode até estranhar, mas é questão de adaptação e bem rápida. Entendi. Nunca brigaram, nunca tiveram nada. E olha que a Shih Tzu tem 14 anos, né? Geralmente é mais velhinha, né? Às vezes fica meio ranzinzinha, mas não teve problema. Não, não teve problema. Eles estão muito amados. E ficam dentro de casa o tempo todo? É isso que eu queria saber. Porque gato gosta de dar aquela escapadinha, gosta de subir no telhado, gosta de... Tudo bem que com um gato nessa raça você não vai deixar solto, né? Mas se deixar, eles gostam de dar essa escapadinha também? Ou eles são mais caseiros, gostam de ficar mais quietinhos? Eles ficam mais dentro de casa, assim. Eles vão pro sol e tal, mas eles não ficam tentando subir em telhado, não. A gente não tem esse problema com eles, não. É lógico que se você deixar a porta da frente aberta, eles vão querer dar uma voltinha. Por curiosidade, né? Também se aproximem da rua. Mas não são de ficar tentando fugir, não. Eles são bem caseirinhos. Que gostoso. Meninas, obrigada por vocês terem vindo. Eu tô encantada, eu tô aqui boba. Tô assim, ó, paradinha olhando. Quer vir aqui? Vem. Vem cá. Onde você quer vir? Pula aqui. Pula aqui. Vem. 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 Vem, meu amor. Vem. Ai, ele veio comigo. Eu com esse cheiro de cachorro que eu tenho, gente. Mesmo assim ele veio. Olha aqui. Olha esse rabo. Não vira bundinha pra lá. Seja educado. Isso. Vira seu rosto lindo. Ah, não. Gente, é demais. Vai amassar pãozinho no seu colo. Ai, que coisinha gostosa, meu amor. Olha lá como você é lindo. Olha, você tá na televisão. Você vai ficar famoso. Gente, ó, já foi lá? Já concorreu ao seu aparador de alianças? Então corre, porque a Alianza sorteou. Vai sortear um lindo aparador de alianças, né? Todo mês eles vão sortear. Agora continua a promoção. Mês passado já sorteou e o ganhador é o José Porangaba. Olha que bacana. Já ganhou. Ele vai dar aí pra esposa, pra noiva, né? Então parabéns, José. Já ganhou o aparador de alianças que foi, concorreu aí o mês todo, que eu tô falando aqui todos os dias pra você. Parabéns, José Porangaba. E também no Instagram da Alianze você continua concorrendo a mais um aparador de alianças todo esse mês aqui. É só você fazer o seguinte. Entra lá no arroba alianzejoias que você tem todas as informações lá no Instagram deles. Combinado? Aproveite e entre lá. Tem o banner da promoção. Você curte, marca três amigos, arroba alianzejoias. Ok? Entre lá, curta e você concorre a um lindo aparador que eu mostro quem ganhou no fim desse mês. Tá bom? Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada por trazer essas delícias aqui, por explicar pra gente essa raça maravilhosa e a top one, né? Top 10 das mais exóticas. Olha só. E você, meu amor? Olha aqui, gente. Onde você viu? Onde você viu tão carinhoso desse jeito? Aqui. Você gostou de mim? Ih, gostou mesmo cheirando cachorro assim? Mesmo cheirando laminha desse jeito? Ah, muito show, né? Bom, se você gostou, aproveite porque, olha, uma ótima opção pra você ter aí em casa um belo de um companheiro. Um belo de um companheiro. Pode ir, pode desbravar o estúdio todo. Gente, fica com Deus. A semana só tá começando. Força na peruca que hoje é segunda. Olha lá, a Anja nem se mexe. Nem se mexe. Sorte dela que eu queria ser ela dormindo ali gostosinha. Quem não queria, né? Meninas, obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais SBT e você a partir do meio de 15. Eu te espero. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.